Para começar, pegue uma tábua, uma faca e comece a picar o chocolate em pedacinhos bem pequenos. Em seguida, leve este material para ser derretido. O derretimento pode ser feito em banho-maria convencional ou em derretedeira elétrica. O uso do forno micro-ondas não é recomendado, pois modifica a composição do chocolate. Veja como o trabalho é simples. Pelo método de banho-maria convencional, você vai precisar de um fogão elétrico ou um fogão comum, uma panela com água e um recipiente com chocolate. Após ser picado, coloque o chocolate na cuba e leve à panela com água. Antes de colocá-lo em banho-maria, verifique a temperatura da água, que deve estar entre 50 e 60 graus centígrados. Desligue o fogo e, só depois, coloque o recipiente com chocolate picado. Mexa bem com uma colher ou espátula até o chocolate derreter por completo e formar uma massa homogênea. Neste momento, quando o chocolate está totalmente derretido, ele está numa temperatura de 45 graus centígrados. Atingido a temperatura, retire a massa do fogo. O próximo passo é a temperagem da massa. Despeje o chocolate derretido sobre a mesa de trabalho. Em seguida, mexa continuamente com o auxílio de uma espátula até obter uma consistência parecida com a da maionese. Utilize um termômetro culinário. O próximo passo é a temperagem da massa.